E aí Aí, ficou a fera aí, aí galera, demorou, mas já entrou a fera aqui, aqui ó, toma a linha, vim aqui, olha aí pessoal, material pesado, ó, hora de 50 libras, linha 0,40 mm, monofilamento, e tá essa briga aí, ó, vim pra cá, opa, o chumbo já apareceu, olha o quanto que ela tomou linha, ó, vamos vir aqui pro lado, pra tirar ela melhor, Tá aí, vamos liberar a fricção, que a fera tá chegando perto aqui, uma bela húngara, olha o tamanho, que monstra galera, vem pra cá, Vim pra cá, que forte, vem pra cá, Vim pra cá, galera, Pessoal, vamos se despedir dessa monstra aqui, ó, de quase 5 kg, Que carpa linda, vamos ajeitá-la aqui, pra soltura agora, Vamos deixar ela oxigenar um pouquinho aqui, Cara, que grandona, que bicho lindo, olha a largura, cara, disso, ó, Vou até tirar a cama aqui, só na mão, soltura, fica melhor aqui, Vou colocar ela mais no fundo aqui, ó, foi pra vida, Olha aí, pessoal, olha o bichão, ó, caraca, Vem pra cá, pegou no material leve aqui, Vem pra cá, bichão, Essa linha é fina pra caramba, se eu apertar eu perco, olha o tamanho da fera, Que coisa linda, vem pra cá, Vem pra cá, Caraca, Olha, Ó, onde é que tá o chumbinho ali, correu bem, Materialzinho bem leve aqui, galera, A linha 025 de mono, não posso forçar que senão eu perco, Eita, essa é a música preferida do pescador, Anzolzinho também é pequeno, Aô, coisa linda, Vem pra cá, Sua carpona, Eu só vou te mostrar e vou te soltar, Que briga meus amigos, Vem pra cá, Vem pra cá, Vem pra cá, Olha, Olha o tamanho galera, Aô, Bichona, Bicha bruta, Quase no apagar das luzes aí, Vem pra cá, Vem pra cá, Vem pra cá, Vem aqui coisa linda Mais uma monstra aí galera Agora foi no materialzinho leve Toma a linha Vem aqui sua fera Já estava se entregando E vai me arrumar encrenca ainda Olha a varinha Caramba que briga meus amigos Que briga Tá só no bigode Mais um pouquinho Tomara que ela se entregue Senão ela vai escapar Vou liberar até um pouco mais aqui minha fricção Senão eu vou perder Vem pra cá sua bruta Caraca meus amigos Que briga Vem aqui Vai acabar minha bateria E eu não vou tirar essa bruta Que briga Deixa eu roxar um pouquinho Se ela escapar Já deu o show dela Vem aqui Vem aqui Que bruta Olha que eu roxei um pouquinho A fricção agora Vem cá Aí Acho que agora Agora vai se entregar Ah vai Ela me vê Ela se assusta Essa fera Vem pra cá Vamos ver se isso Tá ligado ainda a bateria Tá no fim da bateria Deixa eu pegar ligeiro Eu vou tirar ela aqui Antes que Acabe a bateria Vem pra cá Vem 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 pra cá Bicha linda Nossa Tomara que a linha Não tenha embulado nas costas Ali O que eu falei Aí Vem pra cá A gente vai acabar a bateria E eu não vou conseguir tirar ela Vem cá Vem aqui Sua fruta Vem cá Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vou tentar puxar aqui Meus amigos Que monstra galera Deixa eu liberar minha linha Que senão vai dar caca Olha aí Que monstra Mais uma aí Pra fechar a pescaria Com chave de ouro Aí meus amigos Mais uma passadinha Nessa outra Monstra aqui E vamos se despedir dela E vamos fechar a pescaria Com chave de ouro Olha aqui Foi pra vida Show Vamos lá E vamos se despedir dela E vamos se despedir dela E vamos se despedir dela O que é isso?